Nada bom com andar de skate pela cidade Deixa eu guardar meu skate O que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? Um lobo? Toma Ele é muito rápido Mas antes precisa trocar de roupa O que é aquilo? Um lobo? Fugindo da polícia? Preciso investigar Mas tá na hora do Homem-Aranha aparecer Ok, cadê o lobo? Ele deixou alguns astros Aqui ele É você Meu Deus, ele não para de gritar Cadê você? Sentido de aranha Cai dentro Cai dentro, otário Cadê você, Homem-Lobo? Toma É só Toma Acho que ele não tem ele Uuuuuh 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 Uuuuh Ele tá chamando em mais e mais lobos Ah Frisão de teia Frisão de teia Eu não tenho ossos pra vocês Porque vocês foram lobos Eu sou muito mafo Ai 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 Uuuuuh Eles são muito fortes Ah Minha roupa Minha roupa nova já tá rasgando, velho Eu vou ter que recosturar isso tudo Mas ainda bem que meu sangue de aranha me regenera E a tomei essa Teia Ele sumiu Onde está ele? Ai cara Ele sumiu Ligação de J. Jonah Jameson Parker Oi senhor J. Jonah Jameson Cadê as fotos do Homem-Aranha? Eu tenho uma notícia muito triste pra te contar Prisca Aparece aqui no jornal agora Beleza